Sábado 20 de julho de 2024 Mensagem semanal da Virgem Maria, Rosa da Paz Transmitida em Fátima, Portugal Ao vidente Frei Elias, Deus Sagrado Coração de Jesus Querido filho, querida filha Levanta-te do chão com a minha ajuda Assim como eu fiz com Jesus No caminho do Calvário Levanta-te do chão com a minha ajuda E te indicarei o novo caminho a seguir Levanta-te do chão com a minha ajuda E assim tuas feridas sararão Levanta-te do chão com a minha ajuda E assim aprenderás a aceitar tua cruz Como a aceitou Jesus em perpétua resignação Levanta-te do chão com a minha ajuda E recuperarás a alegria de servir Cristo Levanta-te do chão com a minha ajuda E superarás todos os traumas que foram vividos Levanta-te do chão com a minha ajuda E conseguirás compreender o significado da cruz Levanta-te do chão com a minha ajuda E saberás atravessar os desafios destes tempos Levanta-te do chão com a minha ajuda E reconhecerás em ti o Cristo sofredor da humanidade Levanta-te do chão com a minha ajuda E receberás a força sobrenatural Para atravessar os obstáculos e os limites de tua própria consciência Levanta-te do chão com a minha ajuda Para que o resto da humanidade seja libertada Aceita que existem quedas e que existem derrotas próprias Mas levanta-te do chão com a minha ajuda E no caminho encontrarás a graça e a misericórdia de meu filho Aprende de Jesus que superou todas as dificuldades E transcendeu todos os erros E que em nenhum momento retrocedeu Nem deixou de avançar Mas como um Cristo se levantou Renovou e redimiu todo o gênero humano Deixando-nos em seu lugar o Espírito Santo Para que, através de seus dons Guiasse os seguidores e apóstolos de Cristo Levanta-te do chão Assim como fez Jesus Nas três vezes em que caiu no Calvário Aceita a porta que te ofereço para a cristificação da consciência Agradeço-lhes por responder ao meu chamado Abençoa a sua mãe, a Virgem Maria Rosa da Paz Abençoa a sua mãe, a Maria Rosa da Paz Obrigado.